Os embargadores iam analisar e julgar o teu caso, pois tu foste hoje absorvido pelos três embargadores. Meu Deus do céu! Calma, calma, ela se emocionou, calma. Calma, 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 tá tudo bem, tudo bem. Calma aqui, dona Josefa, dona Josefa. Opa, 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 tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Calma, calma, levanta devagarinho, levanta devagarinho, calma, 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 devagarinho. Pode, senta aqui, senta aqui com ela, calma, tá tudo bem. Ele foi absorvido. Tá livre.